Se vir mais algum, vai tomar bem na cara, velho. Deixa eu ir. Oh, coisa linda! Nossa, foi perfeito, cara. Ainda bem que eu puxei o esquema ali já, mano. E aí, galera? Beleza? Aqui quem tá falando é o Andy. E hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do Dead Space 1. Bora aí continuar. Agora é a parte número 7. Capítulo número 7. Então, let's go! Vamos que vamos aí. Continuar esse jogo sinistrão, hein, mano? Vamos lá. Eu tava mudando aqui o esquema do HDMI pensando que eu tava jogando console, mano. Tô no PC, velho. Tô bem brisado, velho. fazendo essas fitas doida. Caramba, a roupa dele já tá cabulosa, hein? O traje 3. Deixa eu ver como é que tá aqui. Ah, é verdade, cara. No último vídeo, eu mandei pro Hell aquela arma, né? Puta que arma zoada, hein, galera? Isso pode ser a última chance de chegar aqui vivo, Isaac. Não tem um asteroide. Bem-vindo ao Minerdeck. Cara, esse objetivo inativo. Objetivo adicionado, ok. O que eu ia falar, mano? Até esqueci que eu ia falar nessa merda. Deixa eu ver. Como é que tá os itens, mano? O boss lá acabou com a gente nos itens, né? Ok. Esse jogo aqui... Ah, lembra que eu ia falar. Esse jogo aqui até que ele é grandinho, mano. Welcome to the Minerdeck. Ok, 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 ok. Aqui tem aqui atrás. Cara, eu preciso passar na loja, né? Pegar uns Black Knights aí. Uns Gatorade e tal. Olha só, cara. Um nó aqui, ó. Nó cego. Eita lasqueira. Opa. Essas caixinhas aqui, às vezes, é difícil de... De ficar... Achando, mano. Aqui de boa. De buenas. Meusão na conta. Mano, o jogo... O jeito que eu tô gravando nesse jogo tá muito da hora, velho. Sabe por quê? Que porra é essa, cara? É tipo... Eu vou gravando um pouco. Aí eu dou um tempo, fico com a vontade de jogar e eu continuo gravar, mano. Eu não, tipo, pego o jogo e fico forçando. Jogando o game insanamente pra terminar, tá ligado? Nada, velho. Eu vou bem de boa. Espera um pouco, descanso. Tá ligado? É quando você força muito os bagulhos e fica estranho, mano. Ok. Nível 3 eu já tenho. Ah, legal, cara. Deixa eu ver. Ah... O número de visores ali, ó. 3 significa atrás de 3, mano. Que coisa, hein, velho. Tá com tudo... Nossa, olha isso, cara. Que merda, hein. Tô com 3 mil só, mano. Agora... Agora fodeu de vez, hein, mano. Ah, mano. E eu vendi o bagulho. Você acredita nisso, velho? Puta, que merda, mano. É aqui que... Ai, que... Putz. Eu preciso comprar, mano. Não vender, velho. Pronto. Caramba, eu tô com 4 nódulos, mano. Vou usar aqui a parada aqui, ó. Rapidão. Ontem, quando eu terminei de gravar aqui, o último vídeo, né? Eu deixei o controle cair, mano. Um, controle zeradinho, velho. Eu quase tive um ataque no coração aqui. É uma merda. Bom, tô com 4, velho. Então teria que usar um aqui. 1, 2, 3, 4. Não sei, velho. Se vale a pena. Não sei, o cortador de plasma. Como é que tá? É, daria pra usar aqui. Aqui. Aí sim. Agora o bicho tá ficando já cabuloso, hein? Tô nem aí, cara. Vou focar aqui no cortador de plasma. Pra deixar ele bem tunado. Se a gente deixar a arma tunada, a gente precisa ter bastante munição dela, né, cara? Vamos usar essa arma aqui mesmo. Aliás, eu preciso... Aliás, se a gente achar aquele esquema de... De encher... Cara, vamos avançar porque tá... Tá embaçando demais aqui. Que isso? E aí, mano? Você tá maus, hein? Pronto. Agora você ficou bem. Tá, beleza. Não ajudou em muita, né? Não ajudou muito, falando isso. Putz, essas partes de elevador é foda, mano. Sempre dá merda. Tá, preparação... Putz, eu odeio essas missões que tem no setor B. Tá, o A é onde eu tô. Vamos pro B. E aí? Mano, atirei no lugar certo e deu munição. Carrega. Oh, cara, você vai cair aí, mano. Pera aí, mano. Porra, só tá dropando a outra munição. Que beleza. E aí? É aqui mesmo. É aqui mesmo o rolê. Eu sou sempre do contra, né, cara? Eu quero ir no outro lado pra pegar os bagulho. Eu tenho que encontrar um beacão. Tem que ter uma aqui em algum lugar. Eu odeio isso aqui, né? Eu odeio isso aqui, né? Cara, que porra é essa, mano? O bicho ficou em pé, né? Então, aquela arma que a gente usou No boss e não deu certo, né? Que eu tive que até dar um corte no vídeo, né, cara? Porque eu fui tentar matar o boss com aquela arma Uma bosta Ela é boa pra isso, pra matar esses bichinhos no chão aqui Que ela dá uma baforada e mata vários de uma vez, né? Certo A gente foi ali, pegou os esquemas Agora tem que ir pra cá, né? Olha aí, mano Cortado de plasma Puta, ele faz uma opressão, né? Pra dar esse soco, mano Cara, é o seguinte Eu vou usar um desse aqui, ó Porque eu posso precisar Sempre olha pro outro lado, né? Pra ver se tem alguma coisa pra pegar, né? Eita, mano Lugarzinho meio estranho aqui, mano Tá, é tão estranho que eu já passei por aqui É o elevador, né, animal Vamos descer pra cá Corre agora Corre agora Corre Ó, que legal Eu acho que dava um troféu, né? Se a gente matasse o bicho acima Jogando um negócio nele Eu não sei se é aqui Ou no Dead Space 2 Beleza O jogo é traduzido, galera É só pausar aí pra poder ler, tá? Ai, ai E aí? Alguma novidade? Não dá nem pra comprar Nenhuma arma, né? Isso aqui Explode, será? Não Caramba, tem uma romba aqui, né? Ah, que legal Ó Papai aí, mano E esse aqui? Ainda bem que isso aqui é infinito, né, mano? Ai, que bosta Tá ok O que a gente tem que fazer aqui É isso? Uma linha destruída Claro, tinha que vir um bicho pra atrapalhar a gente, né? Eita Ah, que bosta Ai, que bosta Ai, tem que ler Cadê o outro? É aqui que eu preciso Te usar Beleza Matei os inimigos Cadê a outra bolota? É, tu já entendi Qual que é o Paranauê aqui, cara Ai, que sal Qual são esses inimigos chato? E aí? E aí? Se me derrubar E aí? Eu vou te Democratic Gravite deve ser restante Antes de atrapalhar Obrigado E aí? Gostei E aí? Não E aí? E aí? Ok Tem mais? Oxi Vem comigo Tá, agora onde que eu vou ter que restaurar a gravidade? Que beleza Ah tá, já vi Já vi, já vi, já vi Ó Têm à rua Já vi Chegou uns amiguinhos aqui já Que beleza Que pariu Que merda que eu tô fazendo aqui, velho Caramba, acabou a munição Dessa Dessa birosca aqui Ainda bem que ele já leva os dois juntos Pronto Carrega Corre, corre, corre Ai, caramba Puta, esqueci desse bicho, mano Caramba, essa arma é forte, hein, velho Caramba, essa arma é forte, hein, velho Beleza, fizemos a limpa aqui no perímetro Tudo de buenas, suaves Esse, ó, esse é a romba aqui Tá, não é aqui ainda não, é lá do outro lado Olha o Brugnites lá embaixo, ó, mano Comigo O cortador de plasma tá sem munição É isso? Foda, você investe na arma, mas não tem munição, né, mano Que beleza Chave de acesso à extração Então, esse bagulho de marker Que é marker Aí Dá uma brisa doidona, velho Sucedíssima Caramba, fica apertando o bagulho pra pegar e não pega, velho Ok Pegamos ali a chave Opa Delicinha Cortador de plasma ativado Esqueça pra Recarregar todas as armas Aqui, não vai deixar pra carregar em cima dos inimigos, hein, né Opa, nozinho aqui, ó Delicinha Pronto, lá vem Lá vem, lá vem Ficou escuro Foi só pra dar uma pavora mesmo Uhum O que que tem pra lá, né O que que tem pra lá, velho Cara, eu sou bonito louco, tá ligado Eu meto louco, velho Ah, tá vendo Ah, e aqui a gente ia sair aqui, mano Firmeza Deixa eu comprar uns Black Knights aqui, mano Já pra ficar no esquema Sete pau, mano Cortando de plasma Isso aqui é boa Essa munição aqui, mano Vale a pena Caramba O nó energético Dez pau, né, cara Dá pra gente comprar os nó, né, mano Mas A gente vai upando, né Por isso que é legal a gente focar em uma arma só, velho Só que dependendo da parte do jogo, a gente precisa usar outro tipo de arma Oh, mensagem aí de... né Nossa, essa arma é animal, velho Foi só uma, você viu, cara Ok, e agora Descer Setor de manutenção Já se prepara Pronto Que isso, mano Bicho bufando aqui, mano Aí Belezinha Belezinha Ai, lá vem essas gosmas aqui, velho Ai, que merda, mano Esse bicho é chato, hein Poxa, que bosta Poxa 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 bicho chato, mano. É. Mano, sangue é o que não falta pra gente agora, né, velho? Eu vou até usar um aqui pequenininho pra gente pegar esse grande aqui, ó. Haha, pegar o grande, hein? Olha os caras pensando besteira aí, velho. Oh, meu Deus! Que isso, velho? Que porra é essa? Ah, essas bombinhas aqui, né? Ah, tá. Temos, tipo, umas minas aqui da... da... O bagulho que eu peguei, eu já tomei no co, né, mano? Vou ter que usar. Dr. Kai, o que o diabo você... Ah, volta! Vem mais perto, André. Pega aí, mano. Dê-me os códigos de acesso ao cargo, Ben. Você idiota! Isso é processamento. Por que eu tenho códigos de cargo? Ah, não. Três pau, mano, sei lá. Não posso deixar pra trás aqui, não, velho. Não posso deixar pra trás aqui, não, velho. Dê-me os códigos. Eu não tenho eles. É isso que você fez com o capitão? Vá, me chute se você tem a culpa. Idiota! É a única forma de parar. É a única forma de terminar. Hum... Ele está completamente perdido. Alguém se chama a segurança. Ai, que merda, mano. Certo. Vem comigo. Já muda pra outra arma que vai ter treta aqui, mano. Cadê a outra? Ai, como eu desço essa coisa? Peguei a arma certa, tá vendo? Aqui é o corjador de plasma. Aqui é o corjador de plasma. Vem comigo. Ai, que porra. Ai, não deu pra pegar, mano. Bosta, não demora pra tirar. Aqui, ó. Toma no cu aí, ó. Agora que eu já matei, né? Foda-se. Se tivesse um componente ali de rubi, né, cara? Que é 10 pau, mano. Só puxava aqui, ó. Depois vendia o esquema. E aí, seria legal se eu abrisse pra mim aqui, mano. Isaac? Isso é realmente você? Me parece que já tem sido tão longo. Mas eu posso te ajudar agora. Vem comigo. Cara, cuidado com essa brisa aí, rapaz. Mulher é bicho sério, mano. Cuidado, mano. Cuidado, cuidado. Puta que pariu. Agora eu vou ter que... Ah, eu vou usar aqui que eu tô precisando, né? O que que eu pego? Vou pegar o... Ah, o outro não aparece pra pegar. Que bosta, mano. Cinco tiros, mano. Sinto muito, mas eu vou ter que deixar aí. Os beacons estão na sala de guarda próximo a você. Eu acho que eu posso disabrir o lock de aqui. Poxa! Próximo a você. O que que é? E aqui? Tô ligeiro. Se aparecer outro, já mando na cabeça. Pronto. Pronto. Dá a minha recompensa aí. Que bem que vai vir aqui agora? Pronto. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ok, a porta está deslizada, Isaac. Eu não posso te acertar, mas eu vou encontrar um caminho. Eu te amo. Isso tudo vai acabar em breve. Isaac Ei, eu esqueci o seu sinal por um tempo. Tô com o inventário cheio, mano. Eu vejo que você tem o beacon. Então, vai para a bãe de mineração E ataca-o ao asteroide. Eu estou trabalhando calcidades de trajetória E se lançamos em breve, tem uma boa chance Que o asteroide possa chegar em uma distância segura Para começar a transmitir. Ainda não tem o signo de Hammond. Em seu estado, eu não consigo imaginar que ele ainda está vivo. Ok. O que que eu vou fazer aqui agora? Ah, primeiro eu vou usar um desse. Usei, né? E agora eu vou pegar... Eu vou pegar o diagrama, né, cara? Isso é louco. Nível 4, cara. Preciso jogar fora uma coisa aqui para pegar esse paranauê aí, mano. Aqui, ó. Oh, nível 4, mano. Não dá para pegar nem isso nem aquilo, né? Que beleza, né, mano? Bom. Esse aqui vai fazer mais falta que aquilo ali, mano. Deixa eu ver se eu posso fazer uma troca justa aqui, mano. Achei. Ah... Puta, deu só um tiro só, mano. Ok. Ah, tá vendo? Ficou 4 tiros aqui ainda, mano. Ah, sinto muito. Vai ficar para trás. Vamos embora. Ah, peguei o nosso cego já. Opa. Fechei já, mano. Mano, já pega ali, ó. Ó, ó. Deixa vim, deixa vim. Puta, enganchou aqui, mano. Nossa. Carrega. E aí, mano? Onde que foi o barulho? Ai, o bichinho ali é chato. Deixa eu usar um pouco o cortador de plasma. Barão, porra. Só vim. Toma. Coisa linda. Já usa. Se vir mais algum, vai tomar bem na cara, velho. Só vim. Opa. Opa. Coisa linda. Nossa, foi perfeito, cara. Ainda bem que eu puxei o esquema ali já, mano. Cara, não quero nem conversa, mano. Ah. Eu tenho acesso ao elevador do subdeco de minuto. Foi uma desligação de segurança, mas eu não sei que eu posso ajudar. Agora que você tem o beacon e a chave lá. Parece que o asteroide está em lugar por algum tipo de gravidade. Você tem que tirar isso antes de você lançá-la. Essa menina está muito mandona, né, cara? É tão facinho para ela ficar falando, faz isso, faz aquilo. Mas eu que tenho que arriscar meu rabo aqui. Mierda. Deixar ela comigo. E aí, meus filhotes. Caramba, é alto, hein, mano. Pessoal, ah, para de se movimentar. É porque eu estou pensando que vai cair alguma coisa aqui, mano. Pessoal que está acompanhando aí, por favor, galera. Vamos deixar aquele like aí. Vamos ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Ai, que merda. É no de baixo, mano. Setor B. Dito que seja esse, né? É o que estava em manutenção. Estamos aqui no capítulo número 7, viu? Dead Space 1, traduzido no PC. Estou louco para usar o traje 4, velho. Quero ver como é que fica. Está legal desse lado aqui. É aqui mesmo? Não é não, jumento. É lá embaixo, velho. Então é no C. Extração. Acha que fica. Tentei aqui mesmo, cara. E aí? Não mexe comigo ou não mexe com você. Não mexe comigo ou não mexe com você. Espera aí. Sim. Eu só venho. Sim. O que é isso? Sério? Que só dropou isso, cara? Eu caçando confusão, ó Ali o elevador Oi Cara, tem uns break nights aqui pra pegar, mano Ele nunca acerta nada, velho Acertou Ah, que bosta, eu odeio esses bichos Mas tem que ser ali As vezes pode ser money, né? Certo, legal É aqui que tem que vir, né? Mas não tem bateria A gente vai ter que buscar uma bateria não sei aonde Então o objetivo não é aqui O objetivo é pegar a bateria e trazer pra cá, né, cara? Aí tá a pegadinha do game Aí tá a pegadinha do game Vem pra cá, ó Não enche o saco não Deixa eu pegar Tá, a bateria tá aqui, ó Certo, a bateria tá aqui Mas dá pra gente descer, cara E a curiosidade? Hein? Deixa eu ver Deixa eu ver o que tem aqui em cima Ai, ah não Puta, pensei que era a pegadinha de matar Deixa eu ver Tá vendo? Tá vendo? Olha um monte de coisa pra pegar aqui Não sei se a gente ia voltar aqui, né? Mas... Opa Opa Ok Tá, beleza Agora que a gente já explorou aqui em cima Vamos tirar Quando a gente tira a bateria Daquela parte O elevador aqui não vai funcionar mais, entendeu? Tinha um nó De energia ali Pra gente pegar, né? Então vamos usar aqui, ó Tá, cortador de plasma, mano Ixi, o canhão linear tá fora também, mano Cortador de plasma Dá pra gente usar onde aqui? Recarregar Pronto Mano, os caras tá só Capacidade E aí, não dá pra pôr aqui, ó Dá sim, quer dizer Eu não preciso usar esses dois aqui, ó Tá vendo? É, meu trutão É meio que um puzzle aqui o bagulho, velho E agora não tem jeito, né? Vou ter que usar um pra chegar aqui, ó Aqui, ó Pronto Suave Aí esse aqui eu não vou precisar usar É só usar esse aqui E depois chegar nos dois e deixar É, eu mais um aqui e outro pra chegar aqui, né? Suave Cortador de plasma tá quase no máximo Que louco Ai meu Deus Já liberou 800 Bom, tava muito fácil pra ser verdade, viu E aí Pra gente não perder tempo, ó E aí, joga lá, ó Saco Que que é isso? Puta Volta O que que é isso? Apoio Eu vou aqui no fundo, mano, pegar os negócios. Caramba. Ah, não. De ouro eu não posso deixar pra trás, mano. É três pau, velho. Aqui tem um negocinho pra encher, ó. Beleza? E aí, o que eu faço, velho? Mano, eu não sei se eu vou usar esse tubo de oxigênio. Pode ser importante. Não é aqui ainda. É, eu vou jogar fora isso aqui, mano. Sinto muito, cara. Eu joguei mais uma coisa fora? Ah, eu joguei aqui, mano. O outro... Tem cortador de plasma. Tem tudo. Mano, o bicho vai pegar aqui, velho. Tô até vendo, mano. Quer ver que eu vou precisar do cortador de plasma? Justamente o que eu menos tenho... Aliás, nem tenho munição. Tenho 14 tiros só de cortador de plasma, né? Ah, foda-se. Entrando zero de gravidade. Ok, tá. Ah, mano. É incrível isso, mano. Deixa eu ver qual que é a parte mais... Agora vem a parte chata. Eu vou ter que passar para o outro lado, mano. Já entendi. Deve ter outra do outro lado ali, mano. Puta, olha a merda, né, cara? Tem mais duas, mano. Ah, não acredito, mano. Puta, que pariu. Eu vou ter que passar para o outro lado ali, mano. Ai, meu Deus. Caramba, mano. O bagunho é zica, velho. Vai! Vai! Calma. Eu preciso achar um lugarzinho bom para ir aqui. Nossa, não acredito, velho. Zica essa parte, hein? Ok, e agora? Meu Deus do céu, que que é isso, rapaziada? Tem que sair. Caramba, eu tô morrendo, velho. Agora que eu vi. Agora eu vou pegar os esquemas aqui, mano. Tem que pensar, tá vendo? O bagulho tem que pensar, velho. Ai, saco. Pegar tudo bonitinho. Plantei a treta, agora vamos embora. Tô falando, mano. Nossa, tem que atravessar do outro lado, mano. É uma esfera, né, cara? O jogo é zica, mano. O jogo é zica. Agora tem fogo para atrapalhar tudo aqui, né? Ai, que saco, mano. O jogo é zica. Ufa. Ai, caramba. Eu vou precisar da bateria, cara. Eu não acredito nisso, mano. Puta, eu vou ter que pegar a bateria do outro lado e colocar aqui, cara. Mano, o que que é isso, velho? Esse jogo aqui é do Capiroto, meu trota. Certo. Deixa eu ver. Ai, tá do outro lado essa porra, mano. Ah, vamos usar o Trage 4 aqui. Esse vai ser meu último reporte. Eu já vi o que eles fazem com os corpos. O que eles se tornaram. Usar não, tem que comprar, né, mano. Ah, tá bom, mano. Eu não vou poder matar ninguém quando eu estou infectado. Quanto que é o Trage 4? Nossa, 35 mil, mano. Puta, que viagem, hein, galera. Vou ter que pegar a bateria e trazê-la aqui, mano. Não, não. Não, não. Um. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Olha. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aperta aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, só temos que esperar que alguém está ouvindo. Eu vou posicionar o reciclador de arreio. Eu pensava que eu vi meu irmão de novo. Ele me gritava, como nada estava errado. Ok. Eu deveria estar capaz de deixar esse canal aberto. O que? O reciclador de arreio está respondendo. Eu vou voltar para o caixa. Nós precisamos do arreio online ou não recebemos sinais de qualquer pessoa respondendo ao becon. O reciclador de arreio foi detectado. 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 Aperta! Gente, quem está aperta de arreio foi detectado por um cara bonds~~~ Vem fazer uma cruzada... Vem fazer uma cruzada como um cara indica que era um cara ainda diante É puxado em muitozer. Eles estão Pik kam 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 uitsuna Atenção! Mano, esse capítulo é mais um vídeo com quase uma hora Ou uma hora, sei lá É que no PC eu não vejo o tempo do vídeo Eu só vejo depois Tem um arquivo broto Ah, eu vou ter que passar de novo no fogo, cara E aí Subi Nível 4, mano 35 Muito lento Muito lento pra carregar essa arma aqui É aqui mesmo Nossa, nem acredito, cara Ufa Capítulo 7 Novaco Então é isso aí, galera Mais um capítulo aqui finalizado Dead Space 1 no PC Traduzido português do Brasil Deixa eu salvar É, um pouquinho, né Beleza, então é isso aí Muito obrigado por ter assistido mais um vídeo no meu canal Não esqueçam de clicar no gostei E adicionar o vídeo aos favoritos Beleza Grande abraço E até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau